Eles estão no dia a dia dos brasileiros, principalmente depois da pandemia. Mas poucos, poucos mesmo enxergam as dificuldades que eles passam. Gil sabe muito bem o que é isso. Foi profissional das duas rodas por muitos e muitos anos. Hoje é presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo. Não sei fazer outra coisa na vida a não ser pilotar moto, fazer entrega e participar aí da política, da vida política sindical dessa categoria tão sofrida aí, entendeu? Que carrega aí a importância da cidade de São Paulo nas costas aí, entendeu? A maioria dessa turma acaba optando pela profissão por gosto ou muitas vezes é a situação que acaba empurrando a galera para poder fazer esse tipo de serviço, Gil? Bom, as duas coisas. É a situação que acaba empurrando a rapaziada para esse tipo de serviço, entendeu? E também o gosto. Eu mesmo adoro pilotar moto e você fazer entrega aí, entendeu? É uma sensação de liberdade, de você não estar ali preso dentro de um espaço. Ao mesmo tempo que você está aqui do lado da cidade, 40 minutos depois você está do outro lado. Então, assim, isso acaba entrando no gosto, entendeu? E muitos dos que entram, entendeu? Para fazer esse tipo de serviço acabam se apaixonando e ficando na atividade. Tem os seus prós e os seus contras, mas é uma atividade digna, entendeu? Que de uma certa forma faz com que muitos pais de família consigam alcançar seus objetivos, sustentar suas famílias e realizar os seus sonhos, entendeu? Apesar dos percalços e de todo o cenário, entendeu? De risco e de perigo que a própria atividade tem. É uma profissão essencial para a cidade de São Paulo. Você vê que a cidade de São Paulo é um trânsito caótico e, hoje em dia, o que anda são as motos, as bikes, a mobilidade, a motocicleta. No estado de São Paulo, a gente está em torno aí com 6 milhões de motocicletas. Dessas 6 milhões de motocicletas, a gente tem uma estimativa que 700 mil trabalhadores exercem atividade remunerada sobre duas rodas. Dividido entre motofretistas, que são motofretistas, motoboys e motoentregadores, são uma coisa só, e também mototaxistas. Hoje, a faixa etária ali de quem trabalha na atividade, entendeu? Varia ali entre os seus 22 anos até os seus 40 anos de idade. É o grande volume. Mas a gente tem pessoas mais jovens e tem pessoas mais velhas também dentro da atividade, entendeu? A categoria é composta esmagadoramente por 98% do sexo masculino, entendeu? Depois da epidemia, ele mudou muito, entendeu? A categoria, então, ela recebeu muitas outras personalidades, muitas pessoas vindas de outras categorias e que por aí ficou. Na pandemia, eu ia em laboratórios na qual estavam fazendo os testes de covid, eu pegava as amostras de sangue e levava para o laboratório para ver se as pessoas tinham covid. Isso foi em play na pandemia mesmo. Naquela época, estávamos sendo mais valorizados, né? Porque estava aquela coisa de uns trabalhando, outros ficando em casa se resguardando e realmente sentíamos como heróis mesmo, né? Foi um sentimento, assim, de valorização pessoal e também de valorização da categoria, que agora não tem mais, né? Houve muito reconhecimento teórico. Na prática, o reconhecimento foi zero. Se você olhar o preço que era um pneu há quatro anos atrás e um preço que um pneu é hoje, sem falar que a cada quatro meses a gente tem que trocar, subiu tudo e, pelo contrário, o nosso ganho, né? As gigantes das entregas aí pagas, só diminuiu. Com a chegada desse aplicativo aí, aí precarizou tudo e aí ficou muito ruim. O pessoal não ganha mais dinheiro. Uns anos aí atrás era muito bom de ganhar dinheiro, mas hoje em dia, com esses aplicativos aí, a pessoa trabalha de 14 a 16 horas por dia e você roda, roda, roda para quebrar o eixo da moto e não... Não fatura muito, né? Não fatura. Quem trabalha aí para o aplicativo, se infelizmente sofreu um acidente, fica à mercê da própria sorte, né? Porque o aplicativo fala muitas das vezes aí nas redes sociais, né? Nas mídias, que eles dão toda assistência, mas é perna de cobra. Nunca ninguém viu assistência por parte do aplicativo. Há uma grande quantidade de acidentes, há um grande volume de acidentes fatais com morte e isso assusta quem anda de moto de uma forma geral. E nós que sobrevivem da entrega e a gente ganha quando a gente está em cima da moto com a moto rodando, então assim, isso traz aí uma preocupação muito grande. É uma profissão muito arriscada, a gente sai de casa e não sabe se volta. Você, por exemplo, já passou por algum acidente, por uma situação complicada aí também? Sim, em 2004 eu tive meus dois braços quebrados, tenho platina nos dois braços, entendeu? Fiquei um ano afastado do serviço, graças a Deus eu era registrado, tudo bonitinho, entendeu? Eu fiquei um ano afastado das ruas. Eu sou consciente, eu piloto minha moto por mim e pelos outros, eu não confio. Mesmo eu estando numa área de segurança, eu não confio. Você está certo, vem um errado lá e te atropela. É, a gente sempre tem uns emocionados, né? Que anda, pensa que a moto tem asa, mas não é. É duas rodas, aí sempre duas rodas, qualquer vacilo você vai pro chão, né? É onde acontecem os acidentes. A gente vem numa luta constante para buscar um mecanismo que possa reduzir aí a questão dos acidentes envolvendo motocicleta. E no meio desses acidentes estamos nós, a parte profissional que fica mais tempo exposto ao trânsito, entendeu? A gente batalhou para construções de vias exclusivas aí, praticamente há mais de uma década, entendeu? Agora, a gente recentemente conseguiu que se avançasse num projeto que a gente vem apostando nele, né? Que é a sinalização de solo, né? Chamado de faixa azul. E a gente entende que isso é colocado nas vias que suporta esse tipo de pintura, agregado a uma conscientização ao uso responsável, tanto da parte do motociclista quanto tanto da parte dos motoristas, no uso compartilhado, consciente, a gente possa mudar esses dados, entendeu? Que é assustador. Porque aí São Paulo, né? Como pioneiro, entendeu? Está saindo na frente, entendeu? Com esse projeto que a gente aposta muito, entendeu? E a ideia é fazer com que o governo federal transforme, entendeu? Esse projeto, esses dados técnicos numa resolução para que o Brasil todo, de uma certa forma, possa se desfrutar e construir esse mecanismo de segurança nos grandes centros, trazendo aí uma diminuição de acidente, entendeu? E o principal é poupar e salvar vidas, entendeu? Segundo dados do InfoSiga, no estado de São Paulo, Nesse primeiro trimestre de 2024, já registramos uma redução de 17% nas mortes no trânsito. Isso envolvendo atropelamentos, acidentes envolvendo caminhões, ônibus e também automóveis. Mas o que chama atenção nesse dado do InfoSiga, gente, é o número de mortes de motociclistas. E graças a uma iniciativa simples, prática e barata, é a pintura de faixas azuis nas principais vias da capital. A Avenida 23 de Maio foi a primeira avenida a receber a faixa azul, uma espécie de laboratório. Desde então, outras avenidas importantes também ganharam uma faixinha azul. A Avenida dos Bandeirantes é uma, a Luiz Inácio de Inhã e a Melo. E a previsão é de que outras vias da cidade recebam a faixa azul. E ela, gente, desde que foi inaugurada, vem apresentando os resultados pra lá de positivos. O número de mortes de motociclistas nessas vias é praticamente zero. Hoje a gente anda pelo nosso corredor, a gente respeita a questão de quando o motorista quer mudar a faixa, a gente deixa ele mudar e vice-versa, entendeu? Ficou bem mais harmônico o trânsito pra gente. Aquela ali veio pra salvar a vida, entendeu? Eu pego ela todo dia e quando a gente vem no local que não tem faixa, que entra naquela faixa azul, aí você se sente mais seguro. Não que vai ficar seguro totalmente, mas aquela sensação que os caras dão mais respeito. A faixa azul aí tá salvando bastante, gente. É como se fosse um sonho realizado, porque a gente tem a nossa própria faixa respeitando os carros e os carros estão respeitando bastante. Eu achei que não ia colar, mas colou bastante bem, por sinal. Pois é, turma. E em meio ao trânsito caótico e aos desafios do dia a dia, os motoboys seguem firmes e fortes em suas tocadas diárias, conectando a cidade e movendo a economia. E aí